Extrato Continuação do audio tutorial Não era. Não era. Mas parecia. E caramba que as bombas nucleares estão caras. É item de loja virtual. Destrói tudo. É fixe para ganhar muitos pontos. Imortal Rádio. A Rádio que nunca morre. Só passei para a esquerda para ser mais rápido. Eu tenho o Bicola. Eu tenho o Bicola. Sim pessoal. É um item de loja virtual. Que eu tive a sorte. Ai não funciona aqui a Bicola. Que pena. Que eu tive a sorte. De pegar. Numa dessas. Desses leilões. Pus. Simples. 25 milhões de Bicolins. Fica o Carita. Pus. Pus. Simples. 25 milhões de Bicolins. Fica o Carita. Está a chover. Coitadão. Queria matar. Queria matar. Queria matar o colhito. E se queria matar o colhito. Deixa eu ver o que é que está aqui a viver. Onde estou saindo aqui da casa. Ou seja. Já ficam. Entra do lado. Aquele sitio. Para cá. Seria a gente que me matassem comigo. Mais rápido. O cão. Maldito cão. Está bom. Você ganhou 17 XP. ADM Rafael diz. Está em lei. Bolingou. Cidade de Rua de Santa Bertalina. Não cuidado não ter subido a minha vida para 25 mil. Então eu não pesquei. Eu já podia entrar. Mas eu quero mostrar uma coisa. 5 horas e 28 minutos. Uma cidade de Rua de Santa Bertalina. Está aqui. Uma pequena loja. Uma pequena loja. Um pequeno letreiro acima da porta diz. Loja de equipamentos para a casa. Leilão terminado. Entramos. Aqui. Nesta. Está fechada. Está fechada. É pequena. Eu devo estar com meio queira. Pessoal. Outro cão. Outro cão. Outro cão. Outro cão. Outro cão. Outro cão. Toma. É brutal. Esta arma é muito difícil. Para ganhar. Bom. Vocês entram naquela loja de caça e pesca. E lá vão encontrar. Dois. Duas. Duas. Para lá. Duas coisas. Não é. Que é o. A parte dos equipamentos para caça. E a parte dos equipamentos para pesca. Vocês entrem na pesca com a letra L. Não se esqueçam. Para as lojas. Ativá-las. É. Entrar. Com L. Na zona. Da. Da zona da pesca. Neste caso da caça. Se vocês quiserem explorar nas lojas. É sempre L. E está lá. Uma lancha. Nós podemos comprar uma lancha. Por 30 mil reais. É caro. Pessoal. Vocês vão ter que andar aí. A matarem uns shitinhos. E apanham os ouvidos. São 33 milhões de coins. Se vocês não tiverem. Em reais. E tem bastantes coins. Ops. Podem trocar. Podem trocar coins. Por reais. Lá. Na sala de câmbio. Na. Na cidade. Adelique. Também já mostrei isso. Em tutoriais anteriores. Lá no DM. Não é? No antigo DM. E depois de terem a chave. A chave não. A lancha. Que é representada pela chave. Aqui no nosso inventário. Depois de comprarem também. Uns galões de gasolina. Uns litros de gasolina. Para a lancha. E comprarem também. Umas minhocas. E a vara de pesca. Já podem vir. Pescar. E onde é que se pesca? Entrada do pesqueiro. Entrada do pesqueiro. Entrada do pesqueiro. Isto tudo pessoal. Naquela. Zona toda. De Santa Bertalina. Entre. A floresta tropical. E a estação de comboio. Vamos entrar aqui no pesqueiro. Forrante do pesqueiro. E vou andar tudo para a direita. Pescar. Como eu vendo os troncos na cidade. Largin. 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 Há muita coisa que eu estou a aprender. Pessoal. Tem aqui muita coisa nova neste jogo. Interessantíssimas. Pá. Aqui em lanchonete. Olha aqui ó. Lanchonete. Se eu dar ENTER. Na alanchonete. Em vez de ser L. Eu compro as coisas se quiser comprar. Mas eu não vou querer comprar. Se eu pressionar ENTER. Em vez de L. Se você arranjar um peixinho para nós. Eu posso te dar uma graninha. Basta só você trabalhar para mim. Eu adoro este troninho. Se você. Como é que ele diz. É espectacular. Se você arranjar um peixinho para nós. Eu posso te dar uma graninha. Basta só você trabalhar para mim. Pronto. Então vamos então trabalhar para ele. Vamos pescar. Eu já tenho 5 peixes. Ele tem que ser no mínimo 10. No mínimo tem que ser 10 peixes. Porque eu só vou pescar 5. Porque já tenho 5 pescados. E assim ensino-vos como pescar e como usar. A lancha ir para aí fora. Imagens do grande lago. Vamos entrar nele. E estou aqui no lago. Agora como é que eu faço. Eu. Tenho para ligar. Como já tenho a chave. Para ligar a minha lancha. Ou para entrar nela. É só SHIFT. SHIFT. Pelo amor de Deus. E. E seta para cima. Ele ligou logo. Porquê? Porque eu já tinha comprado a minha lancha. Que tinha comprado com este de gasolina também. E tinha comprado a vara e as minhocas. Portanto. Depois disso tudo. É só fazer E. Seta para cima. E está a andar. Como é que eu ando para a frente. E eu. Meto uma seta para a frente. Para indicar o caminho. E depois. Seta para cima. E ele vai andando. E o carregado sem largar. Seta para cima. Pessoal. Aqui. O I. Depois deixa de funcionar. Eu estou a pressionar I. Nada acontece. O que é esse. O que é esse. Já estão a perguntar. Como é que depois. O. Meteor. Eu esqueci-me de me tirar de. De. De lutador. Vá lá. Estava a lutar ainda. E existe. Uma das maginhas. Da varinha mágica. Chamada. Meteoros. Ou seja. Que conseguem nos. Enviar meteoros para a terra. E com isso. Atingir quem está. A jogar. Neste caso. Pessoal. Quando vocês estão a pescar. Estão a fazer coisas mais tranquilas. Com F2. Shift F2. Não se esqueçam. Coloquem-se em pacifistas. Para que isto não aconteça. Senão. Vocês perdem aí. Realmente. Trabalho feito. Vamos então. Rapidamente. Outra vez para lá. Para a direita. Dois saltinhos. Que é mais rápido. Aqui também. A bicicleta. Não funciona. Já passei aqui. Pela lanchonete do tourinho. E eu vou piscar. Uns. Peixes para nós. Já estou. Prontinho. Senta para direita. Cima. Não. Shift. Logo. E. Letra. E. E. Senta para cima. Ui. Partiu todo. Lão. Me. Música. 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 É melhor me desconectar outra vez. Que isto aqui. Está qualquer coisa aqui. Música. 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 Ah, deu um bug, ela já estava ligada e não fez barulho, não repara aí, vamos até outra vez ligar, liguei outra vez, para a direita, então estou ali cá meu caminho, e agora ele se seta para cima sem largar, ele já disse, parte funda do lago, quando ele fica na parte do fundo do lago, seta para baixo, e seta para fundo do lago, desliga a nossa lancha, na parte funda do lago já podíamos pescar, como é que o pesco, com o tab, ando entre as duas coisas que me permitem, estando na lancha, que é o galão da gasolina, ou a vara de pesca, com o S, ainda não foi nisso, vejo a minha gasolina, quanto é que eu tenho de gasolina, Se eu quiser colocar gasolina nela, do tab, até chegar o gasolão de gasolina, e com o delete, Oh, implicável, espetacular, ele enche o tanque, e usa um galão de gasolina, muito bom, para pescar, é backspace pessoal, não é delete, ou seja, Agora, para pescar, meto-me em cima da vara de pesca, e faço backspace também, que é aquilo, digamos que é a letra de apagar as letras, não é? Que é a mesma, até claro, do galão de gasolina, e vamos vermos aquele barulho de pegar na cana de pesca, com a letra E, Ele lança o anzol, e ficamos quietinhos, aqui, à espera de ouvir o peixe a mexer, Peixinho, 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 peixe, 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 isso tem paciência para pescar pessoal, isto aqui não é, quer pescar e já está, não é? Deixa eu ver se estou mesmo na parte funda do lago, Ah está aí, está a pescar, mal ouve aquele barulho, o pior é várias vezes, é, e depois ele volta outra vez quando chegar acima de tudo a lançar a rede, já pesquei mais um peixinho, já tenho 6 peixinhos, agora voltei, mal ouve aquele barulho e eu deixei logo carregar no E, porque se nós puxarmos um bocado ele já não pesca peixe, e a mal ouve aquele barulho e aparei logo a pressionar o E, mal começa a ouvir outra vez e eu volto outra vez a puxar, é pena, aqui não dá para puxar o nosso menu, porque bebia uma aguinha, assim vou morrer de sede, é, faz parte da vida, e outro, é, 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 e já pesquei 7 peixes, e eu falo logo a pressionar o E, e espero que venha o meu 8º peixinho, que eu quero entregar uns 10 peixinhos ao Toninho, porque o Toninho é boa gente, ele disse, se você pescar um peixinho para nós, a gente precisa dar uma recompensa, para ele, para ele, para ele, manda cá mais um peixinho, e agora e este é o 7º ou 8º, até já lhe perdi a conta, vamos lá, eu também estou quase a morrer de sede, portanto, pessoal isto pescar vale a pena, mas vale a pena se vocês pescarem bastantes peixinhos, porque realmente a experiência que dá é só 100. É rápido. Aqui aprende este peixe. Tem continuação. Procure a próxima parte.